Bom dia galera, aqui é o professor Biguide Tomé Açú no Pará, quero mostrar para vocês o meu sistema, 48V, olha aí o horário, já as placas já, praticamente já carregou quase todas as 12 baterias, estou trabalhando com 12 baterias de 330W e também 12 baterias 240A, certo? Aqui eu tenho meu sistema de comutação que ainda não foi para a rede, já tem 3 dias trabalhando diretamente, está funcionando tudo aqui em casa, geladeira, ar-condicionado, agora mesmo está ligado a geladeira, máquina de lavar de 15kg e todos os equipamentos da casa e essas 12 baterias estão dando conta do recado, mas o importante também desse sistema é esse inversor aqui, esse inversor, o EP 5000 trabalhando com 48V do professor Toninho, esse aqui dá conta de tudo, do recado, eu tinha um inversor importado, 3000, vendi e eu comprei esse do professor Toninho, não me arrependo, indico para todo mundo que quiser trabalhar com 48V, 12V, 24V, professor Toninho é o rei do inversor e você também pode trabalhar, mude seu sistema para 48V, você não vai se arrepender meu amigo, aqui é energia direto, eu vou comprar mais 4 placas para colocar, porque as 4 baterias, porque é muita energia que vem do sol, olha o inversor trabalhando aí, bicho nem 3 dias funcionando, nem esquenta, então essa é a dica para vocês, inversor, compre com o professor Toninho, além de vender o inversor, ele dá toda assistência, ele me ajudou muito na hora de colocar as placas, porque vem tudo no Youtube, ele ensina, então o professor Toninho, ele fez, deu as dicas, montou como deveria colocar as placas, o sistema todinho, e aí só tenho a agradecer, certo, professor Toninho e também o professor Ivo, olha aí, da Ivo Electro, trabalhando bacaninha, aqui já entrou em flutuação, o primeiro, não é nem 10 horas da manhã, já está tudo quase parando aqui, o nosso controlador de carga, um abraço aí para todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.